Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui uma receita assim perfeita para o lanche, para você estar fazendo assim à tarde porque aqui em casa faz o maior sucesso, tenho certeza que aí fará também é como se fosse um sonho de padaria, só que de uma versão mais fácil e ele no formato diferente, recheado também, é uma delícia, gente, fica espetacular para você montar uma mesa no café da manhã, colocar algumas unidades ou então à tarde em um cafezinho da tarde, fica assim dos deuses, é muito boa mesmo então vamos deixar de conversa, né? Partir te ensinar essa delícia Convidado? Bora lá! Gente, é uma receita muito fácil e você pode fazer como eu farei aqui que é misturando com a mão e depois dando uma sovadinha ou então você pode bater na batedeira utilizando o gancho Fica a critério aí de vocês nessas duas opções, tá bom? Vamos então aqui para a tigela Ó, eu vou começar colocando um ovo, está em temperatura ambiente, certo? Aí eu venho com três colheres de açúcar, esse açúcar aqui é o cristal Tenho um sachê de fermento biológico instantâneo seco Pacotinho de 10 gramas, né? Dá uma batidinha Aí eu adiciono agora três colheres de óleo Pode ser o óleo da tua preferência E uma colher de essência de baunilha Aí agora eu vou misturar tudo muito bem Antes da gente continuar com os demais ingredientes Só mistura, mistura A manteiga, gente, é uma dica Não coloque agora, a gente vai colocar no final Para dar, vamos dizer assim, o acabamento nessa massa, entendeu? Então deixa a manteiga aqui reservada Aí aqui você mistura, mistura E esse mesmo processo você pode fazer na batedeira também Como eu já havia citado E se você não tiver a essência de baunilha, gente Não é obrigatório utilizar Vou afastar aqui para pegar o leite O leite, ó, ele está sutilmente morno Como é que você testa? Coloca o dedo E ele não pode queimar o seu dedo Tem que ser aquele leite para mamadeira de bebê Aqui eu tenho uma xícara de chá 240 ml Que é a medida da minha xícara Aí a gente mistura E já vai adicionando a farinha de trigo Que eu tenho, ó, 500 gramas aqui Mas você vai colocando aos poucos Sentindo o ponto da massa Porque às vezes precisa de um pouquinho mais Ou às vezes você consegue utilizar até menos Vai depender da umidade da massa Do tamanho do ovo Tá bom? Aqui eu já venho com uma pitadinha de sal também, ó Vou pegar o restante E vamos mexer para envolver essa farinha de trigo Mexe, mexe, mexe A gente vai dando ponto na farinha Lembrando que aqui eu separei 500 gramas A farinha de trigo tradicional Que é aquela que não vem com fermento, tá, gente? Nós estamos fazendo com fermento para pão Não é com fermento para bolos Ó, tá vendo? A massa já tá ficando pesada Ó Ficando bem pesadinha mesmo Vamos acertar o restante Ela tem que ficar desgrudando Pra gente dar uma sovadinha Vai ser praticamente, ó Os 500 gramas Vou colocar logo tudo, né? Vou retirar aqui a colher E já vou, ó Colocar a mão na massa aqui Mudando essa sovadinha aqui dentro da panela Depois a gente coloca na bancada E sova mais um pouco Vamos só dar aqui Já um pouco do ponto Aqui é a parte mais divertida da receita Por isso, gente Tenho o quê? Tenho seis anos de canal E eu sempre faço o pão sovando Porque, de verdade, eu amo essa parte da sova, sabe? Eu acho desestressante Eu acho, assim, um momento, assim, de aproximação mesmo De concentração com o que você tá fazendo Mas, claro, nos dias de super preguiça A gente usa a batedeira mesmo Mas, se vocês repararem Toda vida que eu faço pão aqui no canal É sovando com a mão A gente vai sovar dez minutinhos Até essa massa ficar lisinha Aí, o sovar, ó Você empurra o peso do corpo Você não vai colocar força, ó Tô só deitando o meu corpo em cima Puxando com a mão Tá vendo? Ó Não cansa, gente Só você deitar o corpo mesmo Colocar, assim, o peso do seu corpo Olha que massa linda que tá A farinha de trigo foi exatamente 500 gramas Aqui eu vou, ó Só dar uma Abrir aqui um pouquinho, né, ó Assim Aí a gente coloca uma colher de manteiga Colher bem cheia, ó Aí essa manteiga, ela tem que estar em ponto de pomada O que é ponto de pomada? É assim, ó Que você, com o dedo, consegue apertar, entendeu? Não pode ser aquela gelada dura, não Você coloca aqui dentro Fecha aqui, né, uma trouxinha E a gente vai sovar envolvendo a manteiga agora nessa massa E acreditem, faz total diferença na receita Você vai sovar, ela vai começar a ficar um pouco pegajosa Mas continua Que solta das mãos do mesmo jeito Ó, faz uma lambança Você pensa que vai virar uma lambança Mas continua Gente, fica uma massa sensacional Você coloca dentro daquela própria tigela que você estava usando no início, né Pra não sujar a outra Aí eu vou pegar aqui um plástico e um filme Deixa eu só puxar aqui Assim, ó Pra dar tipo uma vedada já aqui na tigela E aí a gente vai pegar agora um paninho E vamos cobrir Dessa forma Agora a gente vai levar pro cantinho mais quente que tiver na sua casa Se aí tiver muito frio Você pode colocar dentro do micro-ondas ou dentro do forno Ele desligado, tá bom? Aguardar uma horinha até crescer Ó, depois de uma horinha Olha como ele cresce, né Aí, gente Agora é a parte mais fácil Que a gente dá modelada Eu vou fazer ele como se fosse tipo uns triangulozinhos Essa massa é muito maravilhosa Olha isso Meu Deus É muito perfeita, né Vou colocar aqui Aí eu tô aqui com o depósitozinho Que eu venho com mais um pouquinho de farinha de trigo Só pra gente conseguir abrir aqui na bancada Sem... Sem grudar, né Eu vou tentar abrir o mais retangular possível Que aí eu divido no meio E depois eu vou cortando os triangulozinhos, tá bom? Então pega aí um rolinho de massa Ou então uma garrafa E vai abrindo o mais retangular que você conseguir A gente vai deixar ele na altura de um dedo Gente, ó Com o auxílio aqui do negocinho de pizza Eu retirei as rebarbas pra ficar o mais retangular possível Aí como é que a gente vai fazer? Você reserva, né Que já já eu abro de novo E a gente continua Vamos tentar Ó Tentar, né Fazer o mais Triangularzinho Eu é porque eu quero esse formato Mas vocês podem tá fazendo De outro formato, ó Vou fazer tipo assim, ó Ó, deixa eu mostrar um aqui pra vocês verem, ó Pera aí Ó Tá vendo, ó Aqui, ó Você vai dando uma acertadinha, né Modelando assim um pouquinho Deixa um espacinho de aproximadamente um dedo Ó, igual vocês estão vendo aí E aí aqui por cima a gente vai fazer o quê? Colocar o paninho que a gente utilizou Pra deixar ele descansando aqui Mais uns 30 minutinhos, tá bom? 30 minutinhos depois a gente retira e vai pra fritura Gente, já estou aqui com óleo Quente Ó, ele já deu a enxadinha Aí eu vou colocar de duas unidades Será que vai caber as duas unidades aqui, hein? Que ele cresce Deixa eu ver Aqui nós vamos aguardar dourar de um ladinho E dourar do outro Vou colocar aqui em fogo médio Porque o óleo já tá bem quente E a gente precisa Que ele doure, mas não tão depressa Então vou colocar aqui em fogo médio Aí ele dá mais uma crescidinha aqui E eu vou ficar monitorando Pra mostrar a vocês Lembrando, vocês podem fazer em outros formatos Pode fazer redondo No formato de rosquinha E por aí vai, tá? Gente, ó Aqui já ficou douradinho Olha que coisa linda, né? Ele dá uma enxada boa, tá vendo? E é o que eu falei Se você quiser fazer em outro formato Tamanho menor Pode ficar à vontade Aí eu vou colocando aqui, ó Na cestinha para escorrer Forgo O fogo, lembra de controlar ele Pra não ficar quentão demais E aqui é repetir o processo Vou colocar mais dois E já já eu volto Pra gente colocar um recheiozinho Nessas delícias Se você não quiser colocar recheio Do jeitinho que tá Só passa no açúcar Que fica sensacional Vou repetir o processo Gente Se vocês quiserem Podem passar no açúcar refinado também, tá? Eu vou fazer assim, ó Vou pegar aqui uma colher de pau Aí aqui, ó Na parte de trás Eu vou dar uma espetada Fazendo um furinho Né? Que esse oquinho Que a gente tá abrindo aqui É o que vai a gente A gente vai conseguir encher de recheio Aí eu pego aqui, ó Coloca a pontinha do saco de confeitar Aproximar mais, ó Aí a gente aperta Até sair um pouquinho, ó Aí vai reservar E fazer outro Gente, eu fiz eles aqui Super recheados, né? Vocês sabem que eu exagero no recheio Aí aqui, ó Vou dar só uma polvilhada Com açúcar De confeiteiro, ó Tá vendo? Só pra dar esse toquezinho Refinado O que é que vocês acham? Aí eu vou abrir um agora aqui Junto com vocês Deixa eu pegar aqui, ó Não é por nada, não Mas isso daqui vai ser Um vício de vocês Olha isso, ó Gente Ó Então é isso, pessoal Espero demais Vocês tenham gostado da delícia de hoje Gente, eu tô olhando aqui Pra uma montanha dessa delícia E eu coloquei bastante recheio Como vocês sabem que eu gosto Olha isso Ó Meu Deus Vocês podem usar recheio de chocolate Doce de leite Nutella Do que vocês quiserem Mais fácil Essa delícia E, ó Se vocês não quiserem Colocar recheio Passa ele no açucazinho Que também fica uma delícia Fica mais simples Mas se puder Recheio Que faz total diferença Mais uma aqui, ó É muito bom É isso, viu, gente Vou continuar comendo aqui Comer mais um Um beijão Fiquei com Deus E se cuidem Fui